Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom galera, o Amor Infinita aí voltou de novo, com vários vídeos, postando seu canal e a gente vem trazendo aqui no canal Adriano Araújo. Hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira eu vou olhar aqui a data, tá certo? Hoje a data é, vou falar aqui a data, para não vocês pensarem que é vídeo repetido do caso Lucilene. Hoje é segunda-feira, dia 26 de julho, dia 26 de julho, tá certo? E a gente vai pôr aqui o vídeo do Amor Infinita, que ela acabou de postar vários vídeos, vamos lá. Tá carregando? Vamos escutar aqui agora o que o próprio doutor Perícia, doutor Fernando, fala, o que foi encontrado até agora. Vamos escutar, não vou jamais roubar a palavra de um excelentíssimo perita, não vou, jamais. Diga doutor, o que foi que foi encontrado até agora, para que nós possamos desmitir no... Voltei, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Voltei, agora. Vamos escutar aqui agora o que o próprio doutor Perícia, doutor Fernando, fala, o que foi encontrado até agora. Vamos escutar, não vou jamais roubar a palavra de um excelentíssimo perita, não vou, jamais. Mas, diga doutor, o que foi que foi encontrado até agora, para que nós possamos desmitir no futuro, tudo que ainda vai chegar nesse caso e ainda vai vir, para que seja encontrado ocupado. Deixa eu voltar aqui. Colocando que ela colocou o vídeo do Cidade Alerta e tem direitos autorais. Tem direitos autorais, tá bom? Vou pausar aqui, porque não pode colocar o áudio do Cidade Alerta, porque tem direitos autorais, só vou colocar... Vamos lá. Estou preparando aqui. Todos nós escutamos o excelentíssimo doutor Fernando falou, que até agora todos os pontos que foi pedido pelo nosso excelentíssimo chefe da perícia, né, deu negativo. E mais uma coisinha aqui que tem que ficar claro, é o balde, é a questão do balde, realmente o rambo, esse balde realmente tem que ser de toda maneira periciado. Peçamos encarecidamente que seja periciado esse balde, porque realmente esse balde se encontra em dois lugares. Se encontra é na Maria Estela, e agora da Maria Estela, onde elas encontraram o corpo e nos mostraram a primeira vez, e fala que as autoridades não foram buscar, então que existam realmente uma explicação. O que é que está fazendo esse balde azul na Maria Estela, junto daquele corpo, aonde elas mostraram para o Bade, e elas mandaram, elas mesmas gravaram e mandaram para o Bade, e ali está o corpo com as mãos, com uma mão, com os dedos dos pés, na água, e também está esse balde e as ferramentas do seu José Cavalho, o falecido marido da Lucilene. Agora uma pergunta que não quer calar. Desde quando nós descobrimos agora esse balde, através do rambo e da perícia agora, uma pergunta que não quer calar, por que que esse balde está no corpo na Maria Estela, e esse balde agora, o mesmo balde azul, se encontra no motel? Então, até agora, desde ontem, o que nós encontramos é o seguinte, o balde pode ter sido realmente usado, mas o balde realmente só foi usado após a polícia de Porto Ferreira ter feito com os cães farejadores e o Luminor e tudo, ter feito a perícia, que realmente se diz que a última perícia foi feita no dia 11 de 2020, e realmente o Vanderlei deixou o local no dia 11 de 2020, e realmente a caçamba na rua, no meio de frente do motel, onde não tinha nenhuma construção sendo feita do lado do prédio 431 do seu Nélio, não tinha, temos certezas absolutas. Então, quer dizer que agora só tem uma possibilidade, o balde realmente foi usado após as perícias do dia 11 de 1 de 2020, após o Vanderlei entregar as chaves para a família, e a família mesma fazer uma nova fechadura, como realmente comprova a caçamba, o balde, e agora realmente, até agora, não foi encontrado nada no motel. Por que não foi encontrado esse balde no motel? Com as duas perícias que teve no mês de janeiro de 2020. Por que? É realmente, até agora, onde nós podemos chegar, o significado é que o balde realmente só foi usado depois que foram feitas as perícias, e que o acusado entregou a chave para a família, que realmente foi quando apareceu o corpo na Maria Estela, a família cicatrizada e, é... O que é que eu quero falar mais do que aconteceu? É o corpo na Maria Estela, a família cicatrizada, a caçamba, os gritos e a gravação na rua, que ali realmente está tudo mexido, a gravação ali da rua era para ser do dia 23 de 12 de 2019, mas realmente mexeram ali na gravação e colocaram 24 de 12 de 2.119. Todos podem ir ver. Então, ali existia uma manipulação na data, no dia e na hora. É... E mais uma coisa também que tem que ser levada em conta. Agora, o Vanderlei diz que a Lucilene saiu do motel de seis e meia da noite. Também ali naquela gravação da rua, o horário está de sete e vinte da noite. Agora, queremos também saber aonde Lucilene se encontrou e ficou após ter saído do motel, aonde ela ficou uma hora escondida, aonde? Com quem? Para que depois pudesse aparecer lá na câmera se ela saiu de seis e meia do motel. Então, ela tinha que estar de seis e quarenta e cinco na rua da... na rodoviária, ali na esquina de seis e quarenta e cinco, mas ela não está de seis e quarenta e cinco ali na rodoviária. Ela está simplesmente de sete horas e vinte minutos. Então, que exista uma explicação. Aonde a Lucilene ficou de seis e meia da noite até sete e meia da noite, uma hora, para depois poder aparecer ali nas câmaras. Então, o meu relatório está ficando pronto e realmente, realmente, vocês, pelo amor de Deus, tenham cuidado com esse balde, pois esse balde realmente, ele pode não ter sangue, porque ele esteve dentro da água, mas que esse balde tem uma história para contar, ele tem. E avisando aqui também agora, que não só foi o balde que estava... que foi encontrado no... no corpo da Maria Estela e que agora está de volta no motel, também tem outras peças que foram encontradas na calvoeria, dentro da mata, nos corpos que estavam realmente dentro do barro e depois dentro da mata e também foram encontradas outras peças também, como uma panelinha que realmente está junto da Lucilene, Lucilene sentada na calçadinha, isso também eu ainda vou botar e a panelinha depois se encontra com as orçadas que foram encontradas pela própria família. Então, está aqui. Vamos todos continuar, porque realmente agora, dessa vez, o caso Lucilene realmente vai ser resolvido e os culpados vão pagar. Quem fez, vai pagar. Muito obrigado. Continuo com a polícia de Porto Ferreira. Não desisto de maneira nenhuma. Eles realmente não tiveram culpa de quem fez esse crime tenha manipulado realmente de uma tal maneira que de verdade, de verdade, é difícil de encontrar, mas nós vamos encontrar e quem fez, vai pagar. Fazemos questão. Muito obrigado. Vamos prestar atenção aqui na boca dessa senhora que está realmente, foi realmente, está realmente, como é que eu posso falar? Essa boca foi esbofeteada. Vejam só vocês, esta boca aqui, desta senhora, Gisele, filha de criação, da Lucilene, irmã do Emerson, está realmente esbofeteada. A sobrancelha dessa senhora aqui não é normal para estar assim. Vejam vocês, e a boca dela, e além do mais, vejam vocês, a mão esquerda dela também está com com marcas que ela foi usada para fazer algum tipo de agressividade. Vamos continuar. Pois essa senhora aqui, ela mesma vai afirmar que alguém disse para ela, elas nunca dizem o nome da pessoa, mas elas sempre falam que alguém, foi alguém que mostrou para elas, quando na verdade não foi ninguém e sim elas mesmas. Vamos continuar. Presta atenção aqui nela, que ela mesma fala que as autoridades não foram buscar aquele corpo. Vamos continuar. Onde ele trabalhava há 10 anos, lá tem dois poços, nós encontramos no rio dois sacos com coisa podre, só que não tivemos coragem de abrir. Entendeu? Eu pedi apoio da polícia, eles falaram que vinha depois do almoço. Até agora, presta atenção. Elas entregaram esse saco e vejam como elas apareceram. Aqui as unhas, o canto das unhas da irmã que está também todo melado de sangue. Aqui a irmã realmente tem cicatrizes, aqui a veia da irmã está deslatada, as mãos da irmã estão totalmente, o canto das unhas da irmã estão totalmente sangrando. Aqui no nariz da irmã, a irmã também, quer bem dizer como se foi cortado o nariz dela. E aqui, vejam os olhos da irmã, como é que está? Vejam, os olhos da irmã da vítima. Vejam, após elas entregarem essa gravação, a gravação dos gritos no local, no motel, que realmente é a voz da Lucilene, como a Bruna, a Nora, da Lucilene, afirma que a voz dela, vejam como elas tudo aparecem. Estão vendo aqui? Isso aqui, tudo foi após os gritos. Após os gritos, e esse dia aqui, que foi os gritos, isso tudo foi feito no mês de janeiro, e esse saco também aqui apareceu no mês de janeiro. Tudo leva em conta as datas. Tudo após o dia 11 de 1 de 2020. Tudo após o Vanderlei ter saído do local, do motel, e elas ter feito uma nova fechadura, e ter aparecido dessa maneira, ter entregado os gritos, e ter dito que era o Vanderlei. E no final, elas mostraram o saco dessa tal, dessa Maria Estela. Continuo. Pois é, galera, está aí. Hoje é 26 de julho, segunda-feira. Esse vídeo vai ser postado agora. Vou postar no canal Adriana Araújo. Está certo? E o Amor Infinito postou vários vídeos no seu canal no YouTube. Quando ela postar, a gente traz aqui em primeira mão no canal Adriana Araújo. Só o canal Adriana Araújo que tem coragem de mostrar a verdade e a realidade e que não tem rabo preso com ninguém e joga tudo no ventilador. É o único canal. É o único canal que joga tudo no ventilador. Está certo? Hoje é 26 de julho, segunda-feira. Está certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima conexão, se Deus quiser. E também não se esqueça, de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo. Está certo? Valeu. Estamos juntos e misturados. Daqui a pouco eu volto. Está certo? Vídeo feito dia 26 de julho do ano 2021, na segunda-feira. Está certo? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.